Tá com carne moída aí em casa, eu vou colocar aqui uma colherzinha de chá de sal pra temperar, uma colherzinha de chá de chimichurri, páprica doce, um pouquinho de pimenta calabresa aqui, uma gema, ó, e vamos começar a misturar aqui. Pra dar mais liga ainda, vou colocar um quarto de farinha de rosca. Eu vou colocando aos poucos aqui, não vou colocar tudo de uma vez, porque talvez eu não precise usar tudo. Se você não quiser usar farinha de rosca, pode usar farinha de aveia, tá? Que aí você enriquece também mais a sua preparação. Vou pegar uma travessa, tô usando essa daqui, e eu vou fazer uma bolona aqui, ó, pegar uma porção do tamanho da minha mão, mais ou menos, ó, porção generosa, né? E aí, sabe aqueles copinhos lá de café que a gente tem em casa? Eu vou usar ele só pra me ajudar a fazer aqui o buraquinho no centro, e vou modelando ela aqui na lateral. Fiz aqui como se fosse uma espécie de copinho, uma cumbuquinha aqui de carne moída, certo? Vou colocar aqui na minha travessa, tá? Então, pra ela não fazer assim e abrir, a gente pega uma forma pequena, tá? Não muito grande, e a gente acomoda uma bem grudadinha da outra, porque aí uma acaba segurando a outra e ela não abre na hora de assar. Vou levar ao forno 200 graus por mais ou menos 20 minutos. Como ela fica? Fica bem um copinho mesmo, tá? E agora a gente vai, é claro, rechar o nosso copo, né? Então eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de requeijão, duas colheres de sopa de maionese, aqui tem meia linguiça calabresa raladinha, tá? E vou colocar um pouco de queijo ralado aqui, e vou misturar. Aqui, se você quiser adicionar um orégano, eu vou colocar a salsinha que eu tenho aqui picadinha, ó. Se você não quiser colocar a linguiça calabresa, pode colocar só o queijo, que também vai ficar gostoso. Pode colocar pedacinho de bacon. Agora eu vou pegar e vou colocar ele aqui. Então eu vou deixar bem recheado, ó. E como eu não sou boba nem nada, vou ainda finalizar aqui com um pouquinho de queijinho, pra dar uma gratinada. Vou dar uma pinceladinha aqui de salsinha. E agora eu retorno ao forno, tá? Por mais dez minutinhos, pra esse recheio aquecer, esquentar e o queijo gratinado. Eu trouxe até na airfryer, tá, gente? Pra vocês verem que dá pra fazer todo o processo na airfryer também. Quem vai fazer em porção menor, né? Quem não quer ligar o forno, também pode fazer. Nossa! Ficou uma crostona, hein? Eu vou comer a minha com uma saladona aqui. Mas é óbvio, dá pra acompanhar com o forno, acompanhar com o arrozinho solto. Vou colocar a pimentinha da Vera, porque a pimentinha da Vera é boa demais. Olha isso, sério, não. Bom demais, né, gente? Olha, cheio. Explosão de sabor, gente. Nossa! Sério. Olha que delícia, galera. Maravilhoso. Hum! Nossa! Hum!